Música Homens perdidos Sem te conhecer Sem razão pra viver Insistindo em pecar Sem tua voz Escutar Sem teu amor Aceitar Eu sei que Toda língua Confessará Só tu és Deus No céu, na terra E mar Todo joelho Ante a ti dobrará Então em alta voz Todos vão louvar Desde o nascer do sol Até o sol se for Louvado seja o teu nome Ó Senhor Ó Senhor Desde o nascer do sol Até o sol se for Louvado seja o teu nome Ó Senhor Mayu Amor Advi Música Amém. 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 Amém.